Vídeo de hoje no Rods Online, eu e minha amiga Clara Lima, vamos falar sobre Whitesnake 1987. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, por favor se inscreva. E pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. E lembrando também que o Rods Online agora está no Spotify, se você curte podcast, é só procurar lá, Rods Online no Spotify. Hoje eu e a Clarinha vamos falar sobre Whitesnake 1987, que na minha opinião foi um disco que americanizou o som do Whitesnake. Clarinha, fala aí pra mim, o que você acha aí do Whitesnake 1987? É meu favorito. É meu favorito, eu acho que é um disco que tem tanto significado, não só musicalmente, mas também como superação, porque marca uma recuperação do Coverdale, de um problema de voz. E toda uma mudança no line-up da banda. Verdade. Ter saído uma obra como essa, diante de tanto estresse e tanta diversidade, eu acho impressionante e muito inspirador também. Verdade. Então, vamos só dar algumas informações técnicas e relevantes aí em relação ao álbum. Ele foi lançado no dia 31 de março de 87 na Europa e no dia 7 de abril na América do Norte. E aí a gente teve aí a questão do selo também, que nos Estados Unidos ele saiu pela Geffen e na Europa ele saiu pela EMI. Esse disco aí também teve a questão das faixas, que nos Estados Unidos ele saiu com duas faixas a menos do que nas versões europeias e japonesas. Só que isso aí foi corrigido depois nos lançamentos futuros. Tem a edição também de 20 anos, que saiu com algumas faixas bônus, saiu com DVD também. Obviamente, ele foi um álbum multiplatinado, a gente já vai falar disso. E a maioria das faixas, elas foram compostas pelo David Coverdale e pelo John Sykes. Mas, certo, Clarinha? Certo. O John Sykes parece que já estava... O Coase Powell saiu da banda antes da gravação do disco, né? Parece que estava havendo um desgaste na relação deles e com o John Sykes. E o Coverdale já estava querendo que o Sykes e o Coase Powell saíssem, né? Mas o Guedes pediu para dar uma segurada no Sykes mais um pouco, né? Por causa da dupla, da química. Então, eles trabalharam assim... O Coverdale dizia que eles não se davam bem pessoalmente, mas tinha uma química musical sensacional. Então, muita coisa saiu dessa parceria aí, né? E vale lembrar que ele veio no Rock in Rio, né? Veio no Rock in Rio, né? Show fenomenal. Aí, quem foi, está sempre falando, né? Da performance da banda, né? Foram duas, né? Foram duas. E tem um outro detalhe também, Clarinha. Você lembrou bem. A gravadora pediu para dar uma... O Coverdale queria... Queria sair com... Queria limar o... O John Sykes da banda. E aí, a gravadora achou que funcionava ali. A dupla funcionava. Pediu para dar uma segurada. E aí, o Coverdale acabou acatando. E essa... A gravação do... A gravação do Whitesnake em 1987, ela durou aí praticamente um ano, né? Processo de composição e gravação. Esticaram de 85 a 86 trabalhando nesse álbum aí. Pois é. O disco estava marcado para sair em março de 86, mas o Coverdale teve um problema de uma sinusite, né? Que ele foi num especialista. Acharam que era uma gripe forte. Aí, ele foi num especialista em Los Angeles, se não me engano, em Los Angeles. E o cara era especialista em sinusites. E o cara falou que era a pior sinusite que ele tinha visto na carreira dele. O processo inflamatório se desdobrou para as cordas vocais e ele precisou fazer uma cirurgia e fazer uma recuperação de 100 meses, em que não ficou prometido que ele ia voltar a cantar depois dessa cirurgia. Então, imagina só o nível de estresse do cara diante dessa situação, né? Verdade. Bom, a gente teve aí, nesse Whitesnake 87, a gente teve como single as músicas Steel of the Night, que foi lançada em 9 de março de 87. Crying in the Rain, que foi lançada em abril. Here I Go Again, versão 87. Depois a gente teve Easy's Love e Give Me All Your Love. E aí, dessas faixas todas aí, vale a gente lembrar também que duas faixas foram número 1 e número 2 da Billboard, respectivamente, que foram as faixas Here I Go Again e Easy's Love. Aliás, a faixa Easy's Love tem todo aquele visual característico dos anos 80, né, cara? Tem. Teve toda uma mudança na roupagem do visual dos caras, né? E na estética também da música, né? Ele disse que queria trazer um visual, um visual não, uma sonoridade mais moderna, né? Que eles estavam trabalhando muito com blues e ele estava querendo, ele estava começando a ter umas ideias meio fora da caixa e estava querendo mudar, assim, tipo, geral a sonoridade. Isso casou muito bem com a coisa do sucesso nos Estados Unidos, né? Porque aí os Estados Unidos, a banda cresceu muito lá, né? Você acha que eles americanizaram o som também, Clarinha? Não sei. Tem umas versões... Tem umas versões de algumas músicas que saiam especialmente para o rádio, né? Tem a Here I Go Again, que tem uma versão de rádio, que é uma versão mais leve, mais pop, que você encontra, se pegar Spotify, você encontra essa versão. Que é até uma versão legal que você vai apresentar para aquele seu amigo que não ouve rock, assim, entendeu? Para já começar... Para começar mais suave, né? Para começar mais suave. E essa música foi regravada, ela saiu no Sense and Sinos, né? De 82. E ele resolveu fazer. O Coverdell disse que ficou satisfeito com algumas coisas, mas que achou que a música merecia uma versão, assim, com mais detalhes, né? Então, mudou completamente o arranjo, né? Eu te perguntei se você acha que o som ficou mais americanizado, porque o Whitesnake, apesar de ser um rock pesado, ele sempre teve um pezinho ali no blues. Sim. E o próprio Coverdell, ele deu uma entrevista falando que essa era a intenção deles mesmo, dele, no caso, né? De formatar o som do Whitesnake para aquele som que estava sendo feito ali naquele momento. E deu certo, né, cara? De cara, os caras venderam 8 milhões de cópias. Pois é. E aí o álbum anterior, que é o Slider In, de 84, esse álbum era disco de ouro, e ele acabou se tornando, por causa do álbum de 87, ele acabou se tornando álbum de platina dupla. Caramba, pois é. Ele teve umas vendas pra caramba, né? Sim. O Whitesnake 87, ele foi um sucesso retumbante e acabou fazendo com que os álbuns anteriores do Whitesnake também começassem a ganhar destaque, né? E eu acho que essa coisa aí do som já foi intencional justamente pro mercado americano, pra eles poderem, entendeu? Crescerem mesmo no mercado americano. Clarinha, o que você pode falar aí da parte técnica aí dos vocais do Coverdale aí no Whitesnake 87? Bom, pelo que eu li, as músicas foram gravadas de maneira um pouco espaçadas, e ele precisou ficar um tempo de recuperação. Então a gente vê que ele trabalha muito, em muitas faixas ele trabalha de forma mais minimalista, num espectro mais curto, então ele tá trabalhando uma coisa mais texturizada, em algumas faixas, né? Pega as baladas, pega as músicas mais leves, a gente começa a ouvir mais um vocal intimista, eu acho isso bem interessante nesse disco. E teve essa questão da recuperação dele, foi um dos motivos de terminar o desgaste com o John Sykes. O John Sykes parece que não tava entendendo muito a complexidade que é um vocalista se recuperar numa situação dessa, e parece que ficou pressionando, achando que ele tava de frescura pra não gravar os vocais e tal, e isso acabou trazendo desgaste, né? Inclusive isso fez com que ele rompesse com o produtor. Fala no qual? Teve um dos produtores que ele falou, ah, não quero mais trabalhar por causa disso, né? Os produtores do álbum, você fala? É, teve um dos produtores que ficou... O Mike Stone e o Keith Olson. Isso, eu acho que foi o Mike Stone que ficou assim, ficou meio que resolvendo as coisas com o Sykes ali, quando ele tava de recuperação, não consultando ele, ele ficou aborrecido com isso. Enfim, isso acabou, terminou o desgaste com o Sykes. A gente sabe que o Sykes é um guitarrista genial, mas ele tem fama de ser um camarada com temperamento meio, assim, complexo de se lidar. Meio difícil, né? É. E vale a gente lembrar também que foi a primeira e última colaboração dele com o Whitesnake em estúdio, né? Foi. Ele nem saiu em turnê, né? É. Mas aí, o que você achou dos vocais aí, de maneira geral, do Coverdale no disco? Eu acho que ele se reinventou como vocalista, ele descobriu outras regiões diferentes, e sem perda do que ele já fazia. Ele continuou sabendo fazer tudo o que ele já fazia, e eu acho que isso trouxe uma oportunidade dele explorar outras formas de cantar e outras regiões que antes não eram tão preferidas nas escolhas interpretativas dele. Então, eu acho que ele traz... É um disco que traz um espectro muito grande interpretativo, de técnica vocal, uma coisa assim, uma profundidade de letras, de letras, no aspecto emocional, do tema favorito, que é o amor. Ele mesmo diz que admira muito outros temas de letras, política, ambientalismo, mas que ele, o que toca ele principalmente são as emoções humanas. E eu gosto, gosto muito. E você, o que acha, Rodrigo, do vocal? Cara, eu sou fã do Coverdale, né, cara? Mesmo naquele último Rock in Rio lá, uma galera falando mal do cara, mas eu acho que a atitude dele, porra, foi louvável ali, o cara no palco, fazendo o que ele podia, muita gente criticando porque o cara tava... Se eu não tô enganado, era o baixista e o tecladista que estavam cobrindo ali, né, o vocal. Mas, cara, ele não tem que provar mais nada pra ninguém, né, cara? Eu acho que ali no... Aí no White Snake 87, ele tava... Eu acho que ele tava no auge ali, cara. Tava. Tava, sim. Tem vários pontos bons. Eu acho que até, se você considerar, o pessoal reclama quando o vocalista tá mais velho, mas, assim, o que o cara gravou quando ele era mais jovem é meio que uma performance... É... Esplêndida, assim, muito elástica, como se fosse uma grande performance de ginástica mesmo, de um atleta. Então, quando ele tá mais velho, ele tem que adaptar certas coisas. Porque todo o aparelho dele tá envelhecido e tá... Toda a lubrificação é diferente. Então, eu acho que as pessoas não entendem muito isso, que certas coisas... É... São da adaptação mesmo do envelhecimento da voz. E eu acho que ele é um cara, assim, que envelheceu muito bem na técnica vocal dele, na voz dele, no uso, em como ele... Como ele se sai nas músicas, é um cara, assim, que... É um cara, assim, a realmente se estudar. Agora, como o Steven Tyler, com a idade que tá... Acho que não tem, né? O que você acha aí? Você como... Eu acho que o Steven Tyler... Eu adoro o Steven Tyler. Eu acho que o Steven Tyler, ele também é outro exemplo de grande uso de voz, mais velho. Também acho. Que é um cara que também... Eu acho que esses caras, eles sabem administrar a voz deles de uma maneira, assim, fenomenal. Porque são muitos anos de carreira. 40 anos de carreira. O cara canta coisas absurdas, toda noite. Sim. Eu acho muito... Eu acho muito admirável a forma como eles usam a voz. O Steven Tyler também... Também é outro cara, assim, que... Que o vocal envelheceu muito bem, né? Sabe cuidar também, né? Clarinha, antes da gente voltar pro Whitesnake, eu vou só fazer mais um comentário aqui em relação ao Steven Tyler. Que eu descobri isso lendo a biografia dele. Ele depois... Ele teve problemas com a voz e tal. Eu acho que ele chegou a fazer cirurgia. E aí, ele falou pra... Falou com os caras da banda, falou com os empresários. Olha, a partir de agora, é show de assim e de anão. Não faço mais dois shows seguidos. Sim. E ele instituiu isso... Já tem anos, já. Eles não tocam mais duas noites seguidas, que é justamente pra ele poder preservar a voz. Você sabia disso? Você já leu a biografia dele, né? Fali, mas não lembrava desse detalhe. Eu acho incrível. E essa coisa de dar problema na voz e dar tendinite é uma coisa que raramente o cara não tem ao longo da vida. Todos os grandes ícones tiveram. Quem usa acaba tendo algum tipo de lesão em algum momento da carreira. E dá pra se recuperar. E eu acho que é importante esses caras falarem sobre isso. Porque dá acolhimento pra quem tá passando por isso nesse momento, sabe? E se você usar, vai dar uma lesão em algum momento. E aí, o cara repensa toda a forma dele de usar a voz. Toda a forma dele de usar o instrumento dele. Ele vê que, às vezes, ele marcando um show de assim de anão, ele tem uma performance melhor. Ele prefere fazer isso do que agendar na base da loucura e ficar também naquele estresse de... Cara, eu acho que é louvável ele ter essa postura, porque, além de ser uma preocupação com a própria saúde, é uma preocupação também, não deixa de ser uma preocupação com os fãs, de entregar um resultado melhor para os fãs, né? Porém, então, para a gente finalizar aí o nosso papo aí sobre Whitesnake, 1987, vou te pedir para você falar quais são as suas faixas favoritas. Ih, caramba! Você vai ou não? Bom, Is This Love... Desculpa ser clichê, mas, assim, é uma das minhas... Eu sou muito clichê nas minhas escolhas também. Essa música ia ser... Ele compôs, a princípio, para a Tina Turner, né? Ah, bem lembrado, cara. Eu tinha lido isso aí, tinha esquecido. Essa música era para a Tina Turner, é verdade. Para a Tina Turner, e aí o Geffen olhou e falou assim, hum, não, não. Vamos ficar com ela mesmo. E aí ele começou a tocar no piano, criar aquela linha vocal. Tem até uma versão do Evolutions, que foi lançada em... Quando eles fizeram a edição de 30 anos, em 2017, eles fizeram o Evolution. Então, eles pegaram a demo do início até o fim e foram colando. Então, a primeira vez que você ouve, você escuta uma fita cassete que ele pediu para o Neil, para o baixista fazer, que ele falava o que ele fazia. Ele é um programador horrível, ele pedia para o Neil fazer cassetes com os grooves, né? para ele ir compondo em cima. Então, você escuta o cassete e você escuta ele cantando e os harmônicos do Sykes. Ele disse que o Sykes começou a fazer aquelas harmonias, aquelas delicadezas em cima da linha. Eu adoro essa música, eu acho ela uma obra de arte. Essa introdução dela, que começa com um som, assim, meio dissonante, dá meio que aquele alívio, né? Quando começa a harmonia, assim, você meio que tem aquele prazer auditivo, assim, daquela resolução. Eu acho isso, assim, sensacional. Aliás, falando em sensacional, a Clarinha fez uma versão aí acústica de Easy's Love. Está no seu canal, né, Clarinha? Está no meu YouTube, ou está no Instagram, não me lembro. Bom, não tem problema. A Clarinha depois vai passar as redes sociais dela aí. Vou colocar na tela. Recomendo que vocês assistam. Sensacional. Ficou muito bom. Obrigada. O que mais, Clarinha? Fale mais aí sobre as suas faixas favoritas aí. Daqui a pouco eu vou te falar as minhas. Tá bom. Steel of the Night. Steel of the Night. Eu gosto. Acho que é uma música, acho que é uma música também, assim como aquela que eu estava falando do outro dia com o tio A Nothing But A Good Time. Tipo assim, você acorda de mau humor, a música te tira do mau humor, sabe? Aquela música que levanta qualquer um. Essa música foi originada de uma demo, né? Que ele tinha gravado com o Blackmore e ele achou o forão da casa da mãe dele. Era uma demo da época do Deep Purple. Aí trouxe com ele. Trouxe com ele. Ele disse que começou a mexer, mexer, mexer. Levou para o Sykes. O Sykes nunca ouviu essa demo. Disse que o resultado ficou assim, nada a ver com a demo. Mas você vê, o cara resgatou um negócio antigo, né? Aquele projeto engavetado que não deu em nada. Sim. Bom, a próxima música seria Looking For Love. Porque é... Clarinha, você está copiando a minha lista, Clarinha. Tem alguma coisa errada aí. Ué, temos gosto em comum. É. Looking For Love, eu acho que é toda aquela delicadeza de introdução e a delicadeza da letra também. Porque eu acho que essa letra pode ser interpretada de determinadas maneiras. É uma intenção de procura, é uma intenção de algo que você está almejando, que você quer para a sua vida. E eu acho que ela tem essa vibe. A próxima seria Here I Go Again. Isso aí é um musical, cara. É um musical. Eu acho que essa música é uma música que ela te acolhe quando você é mais precisa. Quando você está, tipo, na merda com alguma situação, ela te dá aquela vibe, aquela energia de não, vamos lá, vamos centrar, vamos concentrar aqui que a coisa vai andar. Eu só preciso dar uma, né? Eu acho que ela tem essa energia. E eu gosto das duas versões. A versão dos Tents and Sinners, eu gosto também, porque ela tem back and vocals, ela tem coisas... Ela tem aquela introdução que eu acho que foi de um lote que gravou, né? E para mim mistura na cabeça uma e outra, porque quando toca essa, eu canto os back and vocals da de 82, mesmo não estando na gravação. Eu ouvi mais essa versão de 87, mas para mim também dá uma misturada aí nas duas, cara. É. Fala as suas agora. Clarinha, a minha Still of the Night, eu acho que a única que você não citou aí que eu curto bastante também, bom, tem a Still of the Night, Is This Love, Here I Go Again, Looking For Love, e eu gosto muito também, eu acho que você não citou, que é a Give Me All Your Love. Sim, essa eu amo também. Essa eu amo. Então essas são as minhas favoritas aí do Whitesnake 87. Clarinha, antes da gente fechar esse vídeo, passa aí para a galera aí que quiser entrar em contato com você, que quiser aulas com você, passa aí as suas redes sociais, por favor, depois eu vou botar na edição, vou botar na tela. Tá bom. É, Lima Clara, o Instagram, limaclara.vocalcoach para aulas de canto, e a minha banda que é Wild Guns, Wild Underline Guns. Eu tenho uma banda que faz tributo à Skid Row. Muito bom, muito bom. Então, galera, é isso aí. Antes da gente encerrar, Clarinha, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Obrigado aí por topar esse bate-papo aí sobre Whitesnake 1987. E nós vamos fazer mais. Galera, se você não conhecia o canal, caiu aqui de paraquedas, vou pedir para você se inscrever. Para você que já é da casa, deixa aí o seu like maroto e obrigado por mais uma visita. Deixa aí nos comentários o que você acha de Whitesnake 1987. Se você curte, se você não curte, escreve aí nos comentários. Quem é que não curte? Quem é o arrombado que não curte esse vídeo? Boa, boa. E lembrando também que o Whites Online está no Spotify. Em breve, esse episódio aqui com a Clarinha vai estar lá no Spotify também para você ouvir. Você que gosta aí de lavar a sua louça ouvindo um podcast, você vai poder ouvir a gente lá. Dirigindo. Dirigindo, dirigindo. É isso aí. Clarinha, obrigado então mais uma vez. Galera, um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fomos. Fomos.